Vixe Maria, zero graus em Nova York E vai nevar a tarde inteira aí, ó Sensação de menos cinco Salve, salve, rapaziada Como é que tamo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje, cara, tá nervando, mano Juro pra vocês, tava nervando um pouco mais Antes de eu filmar aqui pra vocês E agora tá uma neve bem fininha Que parece que... parece chuva, tá ligado? Não acumula no chão Cara, hoje o dia vai ser bem corrido Eu tenho que pegar esses pacotes aqui Esses dois só E eu tenho que levar na UPS, né? Eu devolver Porque eu comprei umas paradas da Amazon aí Que acabaram que não serviram direito Pra as coisas que eu uso Comprei um mouse na Black Friday Eu tô devolvendo Aquele mouse que eu comprei é uma completa besteira, né? O mouse com a bolinha assim, entendeu? Nada a ver, tô devolvendo E aqui foi umas coisas que eu comprei Que chegou ontem Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho Comprei esse relógio aqui Nada... nada, tipo... né? Caro nem nada É só porque eu tava querendo um relógio mesmo Tipo um relógio de pulso, tá ligado? E aí eu cachei esse relógio aqui 11 dólares Achei bem bacana Comprei É... eu comprei uma câmera nova também Então eu comprei... Comprei usada, né? Então eu comprei essa parada aqui Que é pra limpar o sensor É... tá um pouquinho sujo, né? Então tem que limpar o sensor da câmera Eu vou mostrar a câmera pra vocês aqui Essa câmera aqui, ó Comprei a... A7 III, tá ligado? Eu vendi a minha 6.400 E comprei essa bichona aqui A bichona é master, moleque Olha só Gosto muito dessa câmera É... o vlogão de hoje, cara Nossa, cara Muita coisa Tem que editar uns vídeos, tá ligado? Tem que levar isso aqui, ó Tem que levar isso lá pra baixo E tá nevando Isso aqui é reciclável, tá ligado? Tem mais reciclável aqui Que tem que jogar lá pra baixo Olha o gato aqui Já só de olho Pra ele comer minhas plantas, né? Comer minhas plantas, né, cara? Aqui tem mais lixo Tem que levar lá pra baixo também Tem louça pra fazer Cara, hoje o dia vai ser corrido Mas... Enfim Eu tenho um vídeo de um cliente Pra editar também E o escritóriozinho aqui Tá uma bagunça, cara Vocês não tem noção A gente me pergunta Se eu uso o Final Cut Ou se eu uso o Premiere Que às vezes eu posto lá no Stories Usando o Premiere E às vezes eu posto usando o Final Cut E aí o pessoal fica doido Tipo, nossa, mas mudou Não sei o quê, não sei o quê Eu tenho os dois Eu tenho o meu Mac Que fica ali do lado da minha cama Toda vez que eu quero fazer alguma coisa Algum tipo de trabalho É... Que eu quero ficar na cama Eu vou lá e uso o Mac ali Ou quando eu preciso levar pra algum lugar Alguma viagem Mas o meu computador principal É esse Windows gigante aqui É... É aqui onde eu faço a maioria das coisas, né? Faço edição de trabalhos e tal E eu também uso o iPad, né? Eu comprei o iPad um tempo atrás aí Fiz até vídeo sobre, né? Eu... Não uso do jeito que eu achei Que eu iria usar esse iPad Achei que eu iria usar ele Pra edição de vídeo, tá ligado? Só que acabou que eu nem uso Pra edição de vídeo Eu uso mais é pra... Ah, navegar na internet Responder e-mails e tal Coisa mais light, assim Consumir mídia É muito confortável no iPad, né? Então, editar vídeo Vai, mano, uma dor de cabeça Eu edito algumas fotos até Mas, mano Não faço muito trabalho mesmo O iPad é mais uma ferramenta Pra eu consumir mídia e tal Mas, enfim A neve continua Tá um frio danado Tá fazendo aí, acho que... Vamos ver aqui a temperatura, molecada Vixe Maria Zero graus em Nova York E vai nevar a tarde inteira aí, ó Sensação de menos cinco Nossa, eu tô fudido mesmo A gente vai ligar pro Cambly Vamos trocar uma ideia com uma estrutura É, o Cambly, pra quem não sabe É uma plataforma pra você aprender inglês online, né? Hoje em dia, tipo Com essa parada de corona E ser tudo em casa É uma maneira, ó, né? O Cambly já existe já faz tempo Já falo do Cambly aqui no meu canal Já tem muito tempo E todo mês eles têm uma promoção diferente, né? A desse mês de janeiro Como a gente já tá no final, né? Se você não conseguir Se você já estiver vendo esse vídeo atrasado Dá pra pegar pra fevereiro também São duas promoções aí Os códigos vão estar na descrição E você vai ganhar uma aula grátis Como essa que eu fiz Pra você sentir qual que é a do aplicativo E também descontos, né? Vale pra janeiro E pra fevereiro também Olá, como é você? Bom, como é você? Eu estou bem Meu nome é Mark Mark O que é o seu nome? Boa te conhecer, Mark Eu sou Patrick Eu sou de Manchester, em Inglês Onde você é? Nice, eu sou do Brasil Os links estão na descrição Eu recomendo o Cambly demais Pra vocês que assistem meu conteúdo E sonham em um dia Vem pros Estados Unidos e tal Eu vivo em Nova Iorque Mas eu nasci no Brasil E eu vivi 18 anos de vida Mas se você fala inglês já E você quer, tipo, melhorar seu inglês Quer ficar mais afiado O Cambly é uma boa Porque como ele falou lá Muita gente que vai estudar no Cambly Já sabe inglês Mas quer melhorar Ele falou que também tem gente que não sabe falar nada Entra no Cambly e aprende também Certo, então os links vão estar na descrição Só ir lá, clicar com o código do Patrick Apoie o canal e vai aprender inglês aí Certo, agora vamos pra rua levar esses pacotes aí Eu não tô nada animado pra fazer isso, cara Vamos lá Eles dão mais ou menos dois meses Se você usar o produto e você não quiser ficar com esse Pode devolver E aí é só apresentar esse código aqui lá na UPS Vamos lá então Aí rapaziada, agora parece que voltou a nevar Ó, pra vocês verem aqui o tanto que acumulou Não mudou nada, né Tá chovendo desde de manhã Agora deve ser umas duas e pouca da tarde Muito sal na rua, né Só atravessar aqui O pessoal coloca sal aí pra Pra neve se derreter mais rápido, né Mas enfim, tamo indo ali Cara, a pior parte de morar Onde eu moro é as escadas, mano Eu moro no quinto andar É muito sofrimento, mano Eu tive que subir Descer umas cinco vezes agora Pra trazer lixo pra baixo E traz caixa pra baixo Enfim Tá voltando a nevar aí, ó Vocês podem ver Eu tô aqui com os produtos É rapidinho lá pra devolver Isso aqui é o do QR Code E esses dois aqui Já tá com uma label, né Tá com uma Tá com um envelopezinho em cima Dizendo Tudo que é pra fazer já tá pago já Esses caras aqui é mais de boa Eu não gosto de ir na outra Que é a USPS, né Essa aí Cara Pelo amor de Deus Os caras te tratam igual merda Mas essa aí UPS não é do governo, né É privado Então O tratamento é um pouquinho melhor, né Parece que vai nevar mais, né Eu tava esperando que ia ser só isso, né Mas eu não sabia que ia nevar tudo pela manhã Eu achei que ia nevar mais pela tarde Basicamente nevou tudo de manhã E agora Não tá nevando mais Porque isso aqui, tipo Esses foquinhos que vocês tão vendo aí Não é nada, né Comparado com o que tava nevando antes O que a gente acha é que em Nova York Neva muito assim, né Eu sempre falo Neva muito pouco aqui, gente Comparado com Canadá, Boston, tá ligado Tão raras as vezes no ano, assim Tipo Entre dezembro e março Deve levar No máximo uns 12 dias 10 dias, assim Tudo separado, né Não é tudo junto, é Um dia leva um pouquinho No outro dia leva outro E nem tá tão frio agora, né Eu tô agasalhado, pelo menos Não tô sentindo muita coisa não Tá de boa Mas enfim Chegando aqui, ó Bastante neve aqui, né Moleque, ó Chegando aqui na Lexington Engraçado Aqui fica aberto pra mim, né Mas fica aberto pro pessoal Virar à esquerda também Eu nunca tinha visto isso Eu não sei aqui, né Nos Estados Unidos Tipo, tá aberto pra mim Mas aí vai do julgamento Do motorista Se ele pode virar ou não, né Tipo, ele pode virar Pela lei Só que ele tem que ver Se tá alguém passando E tal, né Vamos usar o inglês Perdão, vamos, né Olá Eu estou retornando alguns paquinhos Esse é um código QR Esse tem o label Já tem o label É isso, rapaziada, moleque Entregue aí o pacote Devolvi, mano Eu comprei um acessório, tá ligado Um gimbal pra minha bike Paguei 200 dólares Só que eu percebi, cara Aqui não faz muita diferença Tipo, mano Dá muito trabalho A imagem fica um pouco melhor, sim Mas dá muito trabalho E, mano Acabou que eu vou vender pra Comprar na parada Que eu vou usar mais, tá ligado Porque, mano Tipo, agora Eu nem estou usando esse gimbal E a filmagem já está estabilizada Entendeu Então, tipo Acabei Acabei me tornando Comprei em novembro Aí estava lá Que dava pra devolver Até primeiro de janeiro, né É, primeiro de fevereiro Desculpa Aí eu usei Usei até no vídeo de Astoria Só que, mano É muito pesado Na minha cabeça Não é uma parada Muito confortável, né Aí acabei devolvendo É, e devolvi o mouse Que eu comprei na Black Friday também Puta bagulha idiota Mouse de bolinha, mano Achei que seria legal Mas não é nada confortável Mas enfim Porque às vezes a gente compra Um monte de besteira Achando que a gente vai usar Não usa Fica parado, né Então eu prefiro devolver já E colocar meu dinheiro Em algo útil, né Mas enfim Vamos voltar lá pra casa Agora eu tenho que editar Vídeo de cliente Vai ser umas horinhas aí E aí depois eu volto Se nevar um pouco mais, né Mais de tarde aí eu volto Eu venho com a câmera Zona grande Aí vai ficar louco, moleque Mas é isso, rapaziada E aí rapaziada O almocinho tá pronto Arroz, franguinho E aí rapaziada Olha o gato como é que fica Os gato acordou Eu terminei aqui É, agora Terminei, né Eu faço vídeo Eu edito vídeo Pra outras pessoas Que desenvolvem As redes sociais delas Trabalho nessa parte De edição também É um dos meus trabalhos Aqui, né Fui lá pra fora Agora há pouco Pra ver se tava nevando Mas Sem chance Tá só chovendo Vou colocar as fotos Que eu tirei aí Os vídeos Meu, tô sendo atacado Tô sendo atacado Por esses gatos aqui Na verdade os gatos Eles dormem o dia inteiro, né E dá essa hora Esse horário aqui Seis, sete da noite Eles acordam E aí ele começa Tá ligado E se eu não brincar com eles É Eu vou ter um grande problema Na hora de dormir Que eles vão estar Muito mais agitados Se eu não brinco com eles agora E deixo eles dormindo De noite é foda Mano, eu vou mostrar O que esses gatos fizeram O que eles estão fazendo Eles estão demais Tá demais Peace Então rapaziada, deixa eu mostrar aqui pra vocês, essa lente aqui foi a lente que eu saí pra filmar as paradas lá fora Essa lente é uma vintage, eu comprei uma lente vintage faz tempo, já comprei pra outra câmera Paguei acho que 40 dólares, é uma 135mm f2.8, ela tá travada no f2.8, não consigo subir a aperture Mas enfim, funciona bem, funciona bem melhor nessa câmera do que na outra Na outra eu nem usava, mas eu tenho que usar esse adaptador aqui também, pra Sony Então só com esse adaptador eu consigo colocar essa lente, porque não é nativo da minha câmera Essa lente com a que eu tô usando agora é uma Sigma da E-Mount Então mesmo que não seja da Sony, ainda entra nessa A7 III aqui Tudo da mesma bocal, só que não é uma lente full frame Então a parada aqui eu vou mostrar pra vocês Basicamente essa vinheta que vocês estão vendo é o meu sensor Que é grande, o gato tá cagando A lente é essa parte redonda, então eu preciso de uma lente maior Essa lente do tamanho da outra câmera Então ainda funciona aqui Eu só cropo, não dá nem pra perceber Mas não é a lente perfeita ainda essa aqui Mas enfim Eles dormem aqui de madrugada Esses gatos, eles dormem aqui de madrugada Simplesmente não dá pra gente dormir, tá ligado? A gente não consegue dormir Porque eles, mano, eles dormem muito durante o dia E de madrugada eles ficam acordados Então não tem como deixar eles ali A gente tem que deixar eles aqui A gente coloca a caixinha aqui, comida Às vezes a gente tira comida Que eles ficam brincando com a comida, derruba tudo Mano, hoje de manhã eu acordei e tava toda essa parada aqui Tudo no chão, tudo destruído A gente nem deixa nossas escovas de dente aqui Porque, mano, não tem cabimento, né? Ó o fela da puta aí, ó Lindo, né? E ó, olha o que os caras fizeram com a porta, mano Os caras, tô falando do gato, né? Mas olha o que os caras tão fazendo Eles começam a arranhar essa parada Querendo sair de madrugada, tá ligado? E provavelmente o depósito que a gente tem aqui, né? Os caras não vão devolver o depósito por causa disso Só pode, né? Destruiu o bagulho, tá ligado? Ó Isso aí, esses arrombos foi tudo eles tentando entrar, tá ligado? Que a parada fica fechada de manhã Porque entra muita luz aqui E eles, tipo, tentam entrar Tentam colocar a cabeça e acaba quebrando Esse aqui não quebrou ainda, felizmente, né? Mas a gente deixa essa aqui mais levantada Pra não acontecer essa parada, né? Esse aqui foi um dos melhores investimentos que eu já fiz Esse aqui é o meu gravador Gravador de áudio aí É o Zoom H1N, né? Esse bagulho opera milagres, né? Se eu soubesse, teria comprado antes Esse foi meu dia de neve aí pra vocês Não tem nada de diferente Nada de legal quando neva Porque, basicamente, hoje nevou pela manhã, né, mano? Então, basicamente, eu nem peguei a neve E como eu já trabalho de casa Isso não afeta a minha vida, tá ligado? Preciso andar de bota, tá? Vida que segue, então Foi até meio que decepcionante, né? É que aqui em Nova York nunca neva pra valer, assim Neva nos lugares mais interiores, assim 10 da noite Vai nevar 10 da noite Vai nevar 3 da manhã 30% de probabilidade E é só isso, rapaziada Essa é a temperatura aí pros próximos dias E parece que vai nevar segunda e terça também É isso, rapaziada Acho que por esse vídeo é só, né, mano? Não teve muita coisa, não Mas foi isso que eu fiz durante o dia Eu fiz minha comida, né? Eu não mostrei eu cozinhando Porque é mó treta Tô ali mexendo um monte de coisa Mas fiz minha comida Minha mina tá chegando daqui a pouco aí Pra todo mundo aí que tá interessado em câmeras Esse mundo aí de... Né? De audiovisual E tal, não sei o quê Tem o meu curso de audiovisual Que eu ensino vocês a tirarem fotos A fazerem vídeos Ensino, tipo, um pouco da minha técnica Lembrando que é pro nível básico Pra quem não entende muito desse mundo ainda Pra quem tá querendo, sim, né? Se aventurar É... Se você já sabe Se você já tem um conhecimento de audiovisual Também pode ser pra você Mas só que não é focado É focado pros iniciantes, né? Eu vou fazer um curso agora em fevereiro Que eu vou trazer, né? Técnicas mais avançadas aí De vídeo, de foto É... Não sei exatamente Se vai ser só sobre edição Ainda estamos em planejamento Mas em fevereiro eu vou começar a produção E é isso, rapaziada É... Acho que eu vou ficando por aqui agora Muito obrigado aí a todos que acompanham o nosso channel Seguem nós lá no Instagram Seja membro do canal Muito importante aí Pra apoiar o canal Ter conteúdo exclusivo também Certo? E acho que é isso Tô adorando essa câmera aqui Essa A7 III Monstra demais, hein, mano? Tô adorando essa câmera aí Tô adorando essa câmera aí A CIDADE NO BRASIL